O corpo do homem foi localizado às margens da rodovia nesta valeta de escoamento de água. Essa vala está à margem de uma pista secundária que dá acesso a uma empresa de mineração. A gente não sabe se ele passou mal ou o que foi, provavelmente deve ter derrapado na pista devido a britas, pedras soltas no asfalto. De acordo com a polícia militar rodoviária, provavelmente o homem tentou pedir socorro. Possivelmente, por ele estar segurando esse telefone, ele deve ter tentado entrar em contato com alguma pessoa, não conseguindo. Ainda segundo a polícia, a vítima não tinha carteira de habilitação e a moto está em situação irregular.